Se existem terras da União que foram cedidas à Rede Globo de Televisão para a criação do Projac, se as terras do Projac pertencem a nós, pertencem à União, ao povo brasileiro, eu quero saber, neste pedido de requerimento de informação, quantos metros quadrados da terra que é nossa a Rede Globo usa, por quanto tempo e a que preço. Portanto, presidente, não se trata de uma perseguição, se trata de nós estarmos sacudindo o tapete e ver quantas coisas obscuras referentes à Rede Globo já havia durante muitos anos nesse país. O requerimento está feito, o requerimento está pronto e quando eu tiver a resposta, o povo brasileiro será informado. Eu quero alertar o povo brasileiro sobre uma notícia vinda hoje. O comandante do Exército da Colômbia relata a atuação de guerrilheiros que atuam no narcotráfico em território nacional. Guerrilheiros da Colômbia. Por que entendo que esse alerta é de suma importância para as autoridades brasileiras, principalmente para o senhor presidente da República, capitão Bolsonaro e as forças armadas? Essa denúncia, povo brasileiro, surge no exato momento em que há uma instabilidade política na América Latina, a tentativa de envolver o nome do presidente com milícias e com a morte de Marielle Franco, juntamente surge com a decisão do STF de derrubar a prisão em segunda instância e mais a tentativa de estabilizar o ministro Moro no governo e o golpe já em curso entre os setores do judiciário, a imprensa e políticos de todo o Brasil, com a soltura de Lula e toda a quadrilha pensante do PT. Não é à toa que a mídia esquerdista já propõe que o povo vá para as ruas quebrar tudo. Não é à toa que eles comemoram 30 anos da morte de um terrorista chamado Carlos Maringuela e as primeiras palavras de Lula fora da prisão foram, abre aspas, é uma questão de honra a gente recuperar, a gente ter que seguir o exemplo do povo chileno e do povo boliviano. Resistir é mais do que resistir, é atacar e não apenas defender. Se esse país fosse o país mais sério, Lula deveria voltar para a cadeia por estar infringindo o artigo 286 do Código Penal de incitação publicamente à prática de crime, ou seja, apologia de crime, apologia da baderna pública. Senhor presidente, nós não podemos tolerar isso. O momento em que nós estamos vivendo em nosso país é um momento altamente delicado. Por isso, peço aos generais do Exército Brasileiro que estejam atentos a todos os movimentos daqui para frente em território nacional, para que as Forças Armadas estejam cumprindo sempre e alerta sempre para o seu papel de salvaguardar a ordem pública e a constituinte do Brasil. Brasileiro, como é triste nós vermos que o STF se tornou uma casa de interesses políticos. Como é triste ver que o STF, a Suprema Corte, se curva aos desinteresses da sociedade brasileira. É por isso que o povo brasileiro não se sente representado pela Suprema Corte do nosso país. O STF, para quem não sabe, tem como seu princípio de existência julgar a legalidade. Tirando os casos de foro privilegiado, não cabe ao STF determinar culpados ou inocentes. Isto cabe à primeira e à segunda instância e aos tribunais regionais. O STF analisa se houve um bom andamento do processo legal. E os senhores sabem qual é a resposta? Em 98% a 99% dos casos, deputado Luiz Lima, sempre há o devido processo legal amparado. Portanto, o STF é uma casa apenas revisora do processo quando não há foro privilegiado. O que vai acontecer com esta decisão tão distante do anseio do povo brasileiro é que os grandes escritórios de advocacia que Lula pode pagar, que o PT pode pagar, que outros quadrilheiros podem pagar, vão usar de recursos que eles sempre usaram, que são protelatórios, objetivando a prescrição e a sentença dada pelo colegiado de segunda instância. Agora, a responsabilidade vem para esta casa. E esta casa não pode se currar a falta, a falta de patriotismo e de compromisso com a pátria de alguns. Esta é uma casa do povo. Portanto, as ansiedades do povo brasileiro precisam ser tratadas nessa casa com a devida seriedade. O povo brasileiro não aguenta mais ser traído. O povo brasileiro não aguenta mais... Só mais um minuto, presidente. Concluída, deputado. O povo brasileiro não aguenta mais ser traído. Já fomos traídos pela Suprema Corte. E agora, os olhos da nação se voltam para esta casa. Nós não podemos nos curvar diante da corrupção. Nós não podemos permitir que todo o trabalho feito pela Lava Jato vá para o esgoto da corrupção, vá para a lata do lixo daqueles que não têm interesse de mudar e de reformar o nosso país. Portanto, povo brasileiro, é hora de colocar pressão nos deputados do seu Estado. É hora de procurar saber como eles votarão a PEC da segunda instância. Está na hora da pressão popular, porque esta casa só teme quando o povo grita. Só teme quando o povo vai para as ruas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.